E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Gleice Monjardim. Hoje nós temos o quê? Mais dicas, dicas de livros para ler em um único dia. É mesmo, é? Eu vou mostrar alguns livros que eu tenho aqui na minha estante, edição física, e outras opções que você pode encontrar online, tá bom? Você pode ler no celular, no computador ou no Kindle aparelho. A Amazon, ela tem um plano que você paga R$19,90 por mês, e você tem milhares de livros nos catálogos deles para você ler durante todo o período. No caso, o período de um mês, são 30 dias. Ah, vai, é mesmo? Esses outros livros que eu vou falar para vocês, eles estarão disponíveis lá no Kindle ULimit. E se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários, que eu posso fazer um vídeo somente explicando como funciona o plano da Amazon. Vamos lá! Primeiro livro que eu tenho aqui na minha estante de dica para vocês para ler em um dia, é A Boa Sorte. Ele está na categoria autoajuda, desenvolvimento pessoal. Esse livro é uma fábula. Ele tem 127 páginas. É um livro bem fino, bem curtinho, a linguagem muito fluida, dá para ler em apenas um dia, tá? E é um livro fantástico. A lição que você tira desse livro aqui é assim, para a vida. É para ler, reler, várias vezes. Esse livro aqui é bom ter a edição física dele se você puder. O outro livro que eu tenho aqui na minha estante é Revolução dos Bichos. Eu tenho essa nova edição, é uma nova capa. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver que agora eles estão relançando e ele está recebendo várias outras capas. Então, assim, está tendo muitas edições de Revolução dos Bichos. É uma sátira ao autoritarismo muito bom. George Orwell, ele publicou em 1945, mas o livro segue atualizadíssimo. Não tem como você não comparar o cenário político atual com Revolução dos Bichos. Vale a pena a leitura. O terceiro livro que eu tenho na minha estante, que dá para ler em um dia, está nessa edição linda, muito linda, da Dark Side Books, que é Alice no País das Maravilhas. Quando você olha assim, parece que não vai dar. É um livro bem generoso, bem grande. Mas não. O livro, ele tem bastante imagem, bastante figura, tá vendo? Dentro do texto, mas dá sim para ler tranquilo em apenas um dia. A letra não é pequena, é bem grande. Alice dispensa resenha, porque é um clássico da literatura. E nessa edição aqui, ó, tá maravilhosa. Recomendo demais. Dá para ler em um dia. O quarto livro que está aqui na minha estante é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, também da Dark Side Books. Nessa edição maravilhosa. Esse livro tem 215 páginas, mais ou menos, mas a leitura é muito rápida, muito, muito rápida. A letra é agradável, o espaçamento dentro da página é muito bom. Sim, dá para ler em apenas um dia. O quinto livro, e esse aqui, a dica é para você que já leu os outros sete livros de Harry Potter, tá? Se você não leu os outros livros, não dá para ler esse daqui. Esse é para os fãs de Harry Potter. Se você olhar assim, assusta, ele é meio gordinho, parece que não vai dar tempo de ler em um dia, mas eu te garanto que dá. Por quê? Dentro do livro são cenas. Então, assim, é muito rápido. Principalmente para você que já leu, que já sabe da história, que já sabe o nome dos personagens. Então, assim, aqui você não precisa criar personagens. Quem já leu toda a série de Harry Potter vai identificar super bem o mundo de Hogwarts, o mundo da magia. Então, assim, por isso é que é um livro que dá para ler em um dia. Tá vendo? Dentro do livro tem bastante página em branco. Agora, nós vamos para as dicas que você pode ler pelo Kindle. Pelo Kindle, seja aplicativo, computador ou aparelho. Ou por um tablet também, se você tiver. Bom, o primeiro da lista é Flora Ren. É uma fábula lindíssima para falar sobre uma galinha. Isso mesmo. Uma galinha, uma história de superação. É uma história de amor. Ela é muito leal. É também um livro de adoção. Se você gosta desse assunto, você deve ler Flora Ren. É muito fácil. Muito rápido. Dá para ler em apenas um dia. O segundo livro, na versão digital, é Outros Jeitos de Usar a Boca. Esse livro, eles são poemas, poesias. Então, é também muito rápido. Fala sobre feminismo. Fala sobre a luta da mulher. É muito bom. Recomendo. Outros Jeitos de Usar a Boca dá para ler em apenas um dia. Sejamos Todos Feministas, também está disponível. Só que esse, até o presente momento, quando eu gravei esse vídeo, ele estava gratuito no site da Amazon. Isso mesmo. Está gratuito. Só baixar lá na sua conta e você já pode começar a ler. O livro tem mais ou menos umas 60 páginas. De conteúdo deve ter umas 50. É um livro essencial para homens, para mulheres, para todos. Porque ela traz muita vivência que a mulher passa no dia a dia. Então, assim, muita coisa a gente se identifica. Mesmo você que é homem e você vai identificar ali coisas que você fala, coisas que a gente faz sem perceber, que acaba magoando a pessoa, que às vezes a gente pensa que é uma brincadeira, que não é ofensivo. Mas é porque a gente não sabe o que o outro está passando. Então, é um livro que vai tratar de empatia, sim, da luta feminina nos dias atuais. Mesmo com toda a revolução, mesmo com todo o avanço, a gente ainda precisa tratar muito sobre esse tema. E é um livro que eu recomendo demais. O quarto livro digital é Hackeando Tudo. Esse livro, ele traz 90 hacks que dá para você usar no seu dia a dia. E são de diversas áreas da sua vida. É muito bom, vale super a pena a leitura. O escritor, ele é nacional. Então, a gente deve aí prestigiar os nossos escritores nacionais. Vale a pena. E o último livro da nossa opção digital é Roube como um artista. É um livro sobre criatividade, desenvolvimento e não importa a área. Pode ser a área amorosa, pode ser a área de crianças, pode ser a área de desenvolvimento, empreendedorismo. Se você é desse ramo, você precisa ler esse livro. Ele é muito bom, ele ajuda a aumentar a sua criatividade, ele te ajuda a ter ideias. De pegar um projeto e colocar ele assim em ação, sabe? É um livro muito bom, dá para ler em um dia e eu recomendo demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para poder ficar por dentro de tudo. Se você também quer ver algum vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje e eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau. Eu já não lembro mais o que eu falei? Não, eu faço de novo. Ai, meu Deus. Eu tenho que começar bem isso? E agora? É o mesmo que eu estou? Deixa eu ver um lá. O que eu ia falar? O que eu tenho que falar? Mas é para roubar. Não. Para estimular a criatividade. Verdade. E aí, agora? Eu preciso terminar esse vídeo, senhoras e senhores. E aí, isso. E aí, eu quero fazer. Obrigado.